O resultado do trabalho sobre gestão pecuária realizado desde 2012 por técnicos da EPAMIG, professores da UFU e de Lavras, estudantes universitários e especialistas das áreas de veterinária e administração rural foram apresentados hoje pela manhã no campus da UFU, bairro Moarama. O boletim nasce dessa compreensão, da urgência do produtor fazer suas contas, manter seu registro de caixa e saber se está ganhando dinheiro ou se está perdendo. Dos 40 pequenos produtores rurais da região de Berlândia visitados para a pesquisa, 29 foram selecionados. Outros 10 pequenos produtores de patos de minas também participaram do projeto de gerenciamento de custos na atividade leiteira. Custos, lucros e investimentos foram alguns fatores analisados no trabalho de campo nas fazendas que têm em média entre 20 a 40 hectares. Mensalmente, eles eram visitados principalmente pela EPAMIG e pelos bolsistas e professores da UFU que coletavam esses dados, dados referentes às despesas acontecidas e as receitas auferidas no mês anterior. Esses dados então eram cadastrados num software desenvolvido lá na Universidade Federal de Lavras, do software Custo Bovino Leite, que processava esses dados, transformando-os em informações que auxiliam o produtor no processo de tomada de decisão. Financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, o estudo prestou assistência técnica e analisou os sistemas de produção de leite adotados por pequenos produtores, constatou ainda os principais erros cometidos pelos produtores que estão no campo. A grande maioria, sem medo de errar, mais de 99% dos pecuaristas não sabem quanto custa o leite que ele está produzindo. Há um desconhecimento, eu diria que quase que geral, sobre gestão. A grande maioria dos produtores não tem conhecimento de gestão, não sabem fazer gestão, não fazem gestão nos seus sistemas de produção e com isso sofrem as consequências da falta de planejamento e da falta de uma boa administração das suas propriedades. Problemas que foram convertidos em informações e resultaram em uma cartilha de orientação para o homem do campo aprender mais sobre como administrar e evoluir na atividade rural. Quando as coisas são colocadas no papel, medidas, eles conseguem visualizar onde podem melhorar e onde precisam fortalecer essas fraquezas que eles têm. Então, em função disso, a gente está conscientizando que a anotação, o controle orçamentário, o controle financeiro, o controle dos custos que eles têm, é que vai garantir uma melhora no rendimento e no resultado deles. Obrigado.